Onde estás meu amor, que não respondes, ou faz que não ouve eu lhe chamar? Se estás me ouvindo, por que não venho tirar a dor que me faz penar? Depois que partiste, nada mais existe, deixaste magoado meu coração. Tudo que sinto eu falo e não minto, pensando em você eu fiz esta canção. Estou lhe esperando, de braços abertos, quero novamente me abraçar. Cobrirei meu rosto com seus cabelos, seus lábios ardentes, eu quero beijar. Minha querida, eu vim neste mundo, com o destino de sempre lhe amar. Vem meu benzinho e seremos felizes, até um dia a morte nos separar. Estou lhe esperando, de braços abertos, quero novamente me abraçar. Cobrirei meu rosto com seus cabelos, seus lábios ardentes, eu quero beijar. Minha querida, eu vim neste mundo, com o destino de sempre lhe amar. Vem meu benzinho e seremos felizes, até um dia a morte nos separar. Minha querida, eu vim neste mundo, com o destino de sempre lhe amar.